Vinícius, vamos falar sobre os números divulgados hoje, o número geral de safra, 287 milhões de caixas de 40 quilos, queda de 25% em relação à safra, que acabou de terminar agora, 19,20, de 386 milhões de caixas. O que aconteceu para ter esse número tão abaixo? Está dentro do esperado pela bienalidade? Sim, Gustavo, o que aconteceu foi uma carga muito elevada, como você mesmo estava citando aí, o fenômeno da bienalidade, a carga de frutos do ano passado foi muito alta e consumiu muitas reservas nutricionais da planta. Então, consequentemente, associado a isso, nós tivemos também um período de estiagem mais curto nesse ano, no ano passado, o que provocou então uma menor indução floral. Então, o florescimento não foi tão intenso como foi no ano anterior a esta safra. Depois disso, então, nós tivemos as altas temperaturas, né? Na época de pós-florescimento, que aconteceu lá em setembro e outubro do ano passado, as temperaturas chegaram a mais de 40 graus Celsius em muitos municípios, né? E dias consecutivos em várias regiões com temperaturas acima de 35 graus, né? Essas temperaturas tão altas ocasionaram uma perda dos frutos que estavam recém formados nas árvores, que é o que nós chamamos de chumbinho. Esses frutos, então, caíram, essa primeira florada foi perdida, uma boa parte dela, né? E aí a segunda florada veio na sequência, né? Só que ela já vem em menor intensidade, né? E o que, então, derrubou o número de frutos por árvore nesta safra, né? Além disso, né? As condições climáticas continuaram adversas agora, até recentemente. A gente pega março e abril, as chuvas foram metade da média histórica. Então, 120 milímetros no acumulado desses dois meses, enquanto a média é 240 milímetros nos últimos dois meses, né? E provocou, então, menor uma inibição, né? Uma redução desse, do crescimento dos frutos. O que deve ainda continuar, né? Menor o tamanho dos frutos até chegar na colheita, né? Que vai começar aí a partir de maio, final de maio, junho deste ano, começa a colheita. E a nossa projeção é que esses frutos vão ser colhidos de tamanho pequeno.